Olá, Tolkien Talkers! Este vídeo é ideal para quem gosta de Senhor dos Anéis e de coisas fofas. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje trago-vos duas novidades de merchandise do Senhor dos Anéis. A primeira delas é da marca Numpskull. A Numpskull é uma marca de merchandise de produtos oficiais e licenciados de filmes, séries e também de jogos. E eles têm uma gama de produtos que são os Tubs, que são nada mais, nada menos do que patinhos de borracha. E eles vão lançar agora uma coleção do Senhor dos Anéis. Vejam. O lema é One Pound to Rule Them All, um lago para governá-los a todos e vão ser primeiramente lançados quatro personagens. Frodo, Gandalf, Legolas e Sauron. Os patinhos já se encontram disponíveis para reserva e custam 12,99 libras. E agora vamos passar para a nossa querida Funko. Vai ser lançado um pop que eu estou, assim, ansiosa. Foi lançado há algum tempo este pop, que é o Funko Rides, que é a Montadas, onde temos personagens em carros, motas. Neste caso temos aqui o Witch King, na Felbis. Ele é um pop lá está maior e mais caro do que os outros. E vai ser lançado agora, no fim deste ano, o Gandalf em cima de Guairir, o Senhor do Vento. Sendo assim, é o segundo pop do Senhor dos Anéis nesta gama. E pronto, ficamos por aqui, pessoal. Para quem gosta deste tipo de produtos, para quem gosta de gastar dinheiro em coisas inúteis, mas fofas, eu. Este vídeo é, então, para vocês. Por isso, por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.